Já virou tradição! O Mossoró Cidade Junina já começa em pleno pingo da Meidia, o maior bloco junino do Brasil, que arrasta uma verdadeira multidão pelo corredor cultural. Sábado, dia 1º de junho, todo mundo vai se encontrar a Meidinha na abertura do MCJ 2024, que vai surpreender com o percurso ampliado. Ele que fez história na Estação das Artes em 2023, volta ao MCJ de um jeito que você nunca viu, e vem mais original do que nunca, em cima do trio, reunindo e arrastando toda a galera. Ele mesmo, Zé Vaqueiro, estreando no pingo da Meidia. Que o pingo é uma festa única? A gente já sabe, mas esse ano, ela será diferente das iguais. Vem dar sígio do Acordeon, tornar nosso pingo ainda mais especial. E como já virou tradição, ele também não poderia ficar de fora. O grande rei das micaretas de todo o Brasil está chegando para animar todo o corredor cultural em mais um pingo da Meidia. Confirmado! É o Marques, no pingo da Meidia 2024! É o pingo da Meidia, o maior bloco junino do Brasil, abrindo o São João mais cultural do mundo!